E dá-lhe chuva, só pra estragar meus tanques novos Faz parte, faz parte Começando mais um vídeo aqui no canal do Mano Garcia Rapaziada, estamos saindo aqui de Curitiba agora Acabei de montar uns tanques ali Vamos voltar pra casa Meu, começou uma chuva aqui Abençoada, hein? Pra dar uma refrescada aí, que tava calor também Tava complicado Então, vocês que estão gravando o canal Não esqueçam de se inscrever aí embaixo Deixe seu like, deixe seu comentário também Vem com nós na reforma nesta 112 aqui Fazendo várias viagens e tal E, mano, tamo que tamo Tamo saindo aqui de Curitiba, aqui de Colombo, na verdade, né? Tamo passando aqui a região metropolitana de Curitiba E agora são 4h30 e meia Vamos chegar em casa lá por umas 4h 4h09 10h E vamos que vamos, rapaziada, vamos acelerar aí, fechou? Vamos que vamos, mais uma viagem Se Deus quiser aí, tudo vai correr bem Tô chateado, porque montamos os tanques no caminhão no vídeo passado Como vocês viram E a chuva já caiu aqui agora Já vai sujar, tudo brilha Já não vai ficar mais bonito de se ver Uma coisa que eu tenho que prestar muita atenção nessa viagem é o quê? Tá chovendo E o caminhão aqui é toquinho E tá sem peso atrás, tá sem carreto Então, pra ele rodar na estrada é perigosíssimo Perigosíssimo Então, vamos ter que tomar muito cuidado aqui Não pode vacilar, não pode deixar pra prear em cima também Porque senão vai travar a roda e daí dá problema Fechou? Então vamos que vamos Bora que bora, mais um dia, mais um vídeo Se Deus quiser aí, mais uma viagem Completada, com muito sucesso E bora, rapaziada E o limpador falou de funcionar, rapaziada Ó Não tá funcionando, velho Meu Deus Real, ó Ó Não tá limpando nada, cara Nossa senhora Ele escapou já esse dia, velho Não sei se tá faltando alguma coisa ali Tá funcionando perfeito, tá ligado? E agora, velho? Consegui dar um migué ali, vamos ver Ah, moleque A seleção não faz chover, rapaz Porque já tá chovendo Mas, rapaz Consegui E ó, a chuva começou a engrossar Eu parei aqui no cantinho mesmo Nossa, o que aperto agora faz Achei que tinha estragado o bagulho Ele só escapou ali Tem que trocar uma puxinha que vai ali Ô, que susto, cara Vambora, vambora, vambora Vambora Ficar sem limpador Não há chuva, cara Tá louco O sujeito da mão ali vai tá bom Vamos meter marcha porque Ó, o Dina tá longe ainda, vambora Como é que faz com 112 da KM Sorta na manguela E mantém o 1500 giro Senão ele não vai O preço é curto, cara Ele não vai Nossa, o gradinho aqui agora Tem um radar ali embaixo E a aceleração você mantém, ó Mantém ela um pouco alta, né É importante E é isso aí, ó Pau no gato Tamo indo Vou engatar uma aqui pra reduzir agora Tem um motor Tem que tomar cuidado Quando for o pré-capa, ó Como aquele samba, tá vendo? Porque não tem peso Mas ele samba na pista Muito leve Muito freio, mas pouco peso Ó, o radarzinho que não funciona Mas os caras seguram porque eles não sabem Se liga o freio motor E pau Entendeu, rapaziada? Preciso trocar esse diferencial Ele tá muito curto Preciso mexer nessa relação de diferencial Aí porque ele tá curto demais, cara O caminhão não rende, mano 80 por hora ali Meu, eu tô sem peso, cara Tem perigo mandar um pouquinho a mais, tá ligado? O mexeu urgente Mas tudo vai dinheiro, cara Nem tudo é patrocínio Vocês comentam aí Ai, ai, vocês ganham tudo Não é, mano Muita coisa tem que pagar Não tem empresa que fala Aplica diferencial Quem eu saiba, não tem Ou se tem, tá falando de costa Mas quem eu saiba, é tirar de outro Repasse, essas coisas, ligado? Isso aí, vamos que vamos Passando Ponta Grossa aqui Esperando o carro Pra noitinho da noitezinha em casa Aí, pra descansar Ai, ai Tá bom Certo Bora acelerar Vamos que vamos Aí, você tá viajando Não tem uma música pra você ouvir Não tem o rádio Não tá sem funcionar nada Por enquanto, né? O projeto tá pelos momentos O que você faz? Bota a música no celular Pra ouvir E o que eu faço realmente Pra poder escutar melhor, né? Porque aqui tem um barulho de vento E escapamento Pego ele aqui, ó Põe ele aqui, ó Vai parecer um louro Se eu não amo, pai, ó Deixa eu fechar um pouco Pra vocês ouvirem também, ó Tô tipo GTA Estamos em Roraná City Ah, moleque Essa é a vida de um rockstar Eu não sei cantar É, falei Vem, vai Suba, rapaziada Mas é, a gente tem que improvisar, né? Já que não tem como ouvir Uma música decente Não tem um rádio Vamos improvisando Estamos chegando aqui na região De... Não lembro onde é o radar Mas é de 80 Nós já levei muito Estamos chegando aqui Quase em baú Eu tirei de baú Já passei pra andar grossa Vamos que vamos Celerando o carro aí Daqui a pouco Tendo em casa Graças a Deus E a bagulha fica aqui E nem pior não Agora fodeu, vai já Deu pau na embreagem Não acredita Não tá acionando Tá duro o pedal Cara Não, meu Deus do céu Ficou fácil Agora Tô chegando o pedágio Eu preciso da delas pra arrancar Tô precisando passar desse pedágio Cara O que eu vou fazer agora? Agora fodeu Ficado, fazeada Uma coisa estraga a outra Tá arrancado ali no pedágio Dando partida Fico chateado Toda vez É isso aí Uma coisa estraga a outra Pegou um acidente Acidente na pista Aí complicou Rapaz 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 Eu desenvolvi um método Meu Deus do céu Eu sou o MacGyver Mano Sério Juro por Deus Deixa eu até parar a música A embreagem do caminhão estragou E eu consegui tipo Parar Aí eu engatei Dei partida E consegui arrancar com ele Ali no pedágio E agora é o seguinte É trocar de marcha Só no tempo Pra poder chegar em casa Mano Tô com medo Mas vambora Pau Rapaz 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 Nossa Vai dar certo Meu Eu achei que eu ia ficar na estrada Nossa Ainda bem que eu lembrei disso Dá partida E acelerar Porque o meu engatado Ele anda Tá ligado Você consegue Arrancar com ele Ufa Graças a Deus Vamos pra casa Amanhã Vamos sair Semana que vem Sei lá Vamos pra casa Nossa Eu achei que eu ia ficar enroscado Cara Sério Não tô fazendo drama Não tá essa luz no céu É a luz que não tá Que tá neblina Mas tinha luz Mano Que medo Vai dar tudo certo Se Deus quiser Tem que ficar em casa Sem embreagem Rapaziada Tá tudo dando certo Graças a Deus A embreagem não tá sonando Mas Tamo indo pra casa Tamo indo embora Conseguir aqui Conseguir aqui Mantenir Fazer um improviso aqui Dar um improvisado E tamo indo Já pensou Ficar rebrado Do meio do nada Aqui Eu tô a uns 60km de Londrina Mais ou menos Chegando em casa Depois de uma aventura De 3.000km Foi estragar Chegando em casa Só precisa saber Como é que é Mas tá bom Isso aí é coisa mínima Vai ser rápido Pra gente resolver Depois E vai ficar tudo certo Vamos acelerando aí Pra casa Tô precisando descansar Com o banho Chegar em casa Comer Dormir Tô com muito sono atrasado Vamos que vamos Se Deus quiser Vai dar tudo certo aí Quase em casa Se Deus quiser Vem comigo de carona Foi quase Um gaminhão Sei lá Um porcinho Não sei se é que ela Vê agora Pra ver se uma pista voando aqui Enfim Chegamos em Londrina Rapaziada Cheguei ontem à noite Consegui estacionar O caminhão aqui Mesmo Sem embreagem Mano Fui ninja Sério mesmo Não foi fácil Vim com esse caminhão De lá até aqui Sem usar embreagem Rodei mais de 100km Só no tempo E o BO É aquele Se você parasse Pra sair Tinha que dar a partida E já saí com ele Engatado Meio que dando um tranco Mas deu certo Consegui estacionar Na vaga certinha Então menos mal Agora Vamos lá na oficina Rapidão Dá pra mim resolver Isso aí Pra finalizar pra vocês O vídeo Embreagem do caminhão Tá 0, 0, 0, 0, 0 Eu mandei mensagem Pro mecânico ontem Pra saber mais ou menos O que poderia ser Ele disse Que tem duas coisas Que pode ser Ou é uma borrachinha Do pedal Que escapou Ou é um negócio Aqui do meio Do trambulador Que pode ter escapado também Vamos lá então Na oficina E a gente resolve Isso daí Vamos ver O que a gente Vai conseguir fazer Mano Pra deixar ele Afinadinho de novo Vamos correr Rapaziada Fazer um arzão aqui Quando chega lá Eu volto pra vocês Eu não vou filmar Dirigindo sem embreagem Porque mano É meio tenso Ficar meio ligado Quando você vai parar Já tem que desengatar O caminhão antes Então não vou dirigir Filmando pra não abusar Não abusar da sorte também Show? Então daqui a pouco A gente volta aí Vamos finalizar esse vídeo Pra vocês aí Ainda bem que deu tudo certo Graças a Deus Aí ó Vou mostrar pra vocês O embreagem não afunda Não tem embreagem O caminhão Nada, nada Tá 0 Vamos só no tempo Né Bia velho É Tão trocando Só no tempo Agora Fazer o que? Faz parte Ó Vou ficar fazendo um troco No tempo Pra vocês verem Tá em oitava Oitavinha Não tem ninguém Ó Ó Sem usar embreagem Ó É ruim velho Tem hora que não entra Aí entrou Iiii Vamos embora Só no tempo Partiu Botou até o pé pra cima Agora Já que não tem nem Vambora Vamos ver aqui Que que é o B.O. Pra pisar? Ah não, já vi Que que deu? Escapou Escapou só? Ó aí Ainda bem Escapou não Quebrou Quebrou? Porra, ô Eita porra Eu não ia saber nunca então Quebrou aí? Quebrou Tá fácil de arrumar Fechou então Só um B.O.zinho de leve É Faz parte né Caminhão velho É igual o carro velho Sempre tem uma coisinha Pra você mexer Tá top rapaziada Ainda bem que é meio simples Tá ligado? Diz que só escapou ali Só quebrou uma travinha ali Mas vai arrumar Vai ficar zero Vamos ver aí Ainda bem que foi coisa simples Fiquei preocupado Pensou em uma embreagem Para água E lascou Desmontamos ali rapaziada A embreagem de caminhão E já descobrimos outros problemas No servinho e no cilindro Então já vamos colocar tudo novo Com óleo novo Aqui ó Ele tá com desgaste Por dentro Tá vendo aqui ó Isso aqui tudo foi desgaste De ficar pegando e tal E agora ele vai ficar zero Deixar o bichão novo de novo A carcaça aqui já foi embora A moto também Vamos colocar um novo aí Pra parar de dar problema Pelo menos vai ficar zero o caminhão Pra vocês acharem que tudo sai de graça Na vida não é ó E o 370 Negocinho do limpador ali Os bracinhos Embreagem Cilindrinho Cervo Já tá lá já Ó os caras são rápidos aqui Já saiu tudo da sacola Mas já tá na mão Tudo novo Pra não dar mais problema 600 conto Só uma pecinha dessa aqui Tá brincadeira com a minha cara Mas agora ó Novinho Embreagem vai ficar um mel na chupeta Já pegamos ali também Um cilindrinho novo E tal Passamos uma desengripantinha No acelerador Daquele talento Que o sanguíno do Osão merece Vai ficar bala agora hein Molinha top Ó novinha ó Fazer o acionamento lá E já era Por que que os caras Ficam fugindo da câmera Pé? Tava quebrado o negócio? Você falou que tava duro? Tudo destruído Tudo quebrado Ah entendi Já mudou o assunto Falou que tava duro Não sei o que Rapaziada Já mexemos aqui na embreagem Dei uma lubrificada também Agora tá mais macia Acelerador também Já trocamos aqui as barrinhas Aqui do limpador Lembra que ficava escapando Lá na viagem Eu fiquei brabo Xingando todo mundo Agora ó Tá top Ali tá regulado tudo certinho Embreagem tá pelo Óleo no nível Servo novo Top demais Agora é só acelerar Ah esse aí que tava quebrado né O buraquinho dele também tava Falou aqui ó Sai fora rapaz Falou Aí já passamos um óleo Aqui também na O cabo do acelerador Tá bom agora? Agora tá filé Então entendi Só botar pra correr Só botar pra andar Entendi Piazão Fechou Aí galera rapaziada Agora tá afinado Tá afinado Rapaziada Ficou bem mais macia agora A embreagem do caminhão Top Acelerador molinha Veio Olha É outro caminhão Pra ser bem de zero Pra vocês cara Gostei bastante Custo total de hoje Mais de 1500 reais 1300 só de peça 200 milhão de mão de obra É um básico Tem que ter né Mas agora também esquece Vai ficar bom pro resto da vida O nosso uso aqui Que é um uso de boa aí Não é pra ficar dando rua Nem nada Tá top Fechou? Então deixa o seu like Deixa o seu comentário Valeu Mais um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho